O presidente da Comissão Organizadora, Maria Madeira de Jesus, Boa Vida, Varos Atleta. O objetivo do evento é a companhia Grand Dragon, a que celebra o Sirene adversário, Ramutu Koteco, no Timor-Leste, e a Comissão Organizadora CONI, onde realiza o evento Prestígio Idené. O Sirene é formada organizadora do evento, a esperança do evento, a que já seja comissão, sucesso, a que produzir, como atleta, venil, não é ou, juniores, produzir atleta no BKD, a que representa no Timor-Leste do Jornado de Linux, no Internacional. Clube Kadoza Nebema participa em eventos Nehamutuk Tolonulo, Recém-Rua, Mairusi, município Lima. Nenemos Tuir CEO Grand Dragon Loteria Datuk Haryateten. Sirene presença e ato suporte atleta Sira Rudi Arturo Sirenei performa durante evento Nelao. Nós estamos aqui para promover todos os ganhantes, para participar, para ter uma plataforma para performar os talentos. Presidente da Federação Taekwondo Timor-Leste Gabriel da Costa Orgulho, Badoza Nebema, iniciativa Belé Realiza, evento Nelao. Eu sinto que o clube Kadoza Nebema participa em evento Nelao. Eu sinto orgulho e honra a todos os ganhos de Clube Kadoza Nebema, iniciativa de Kadoza Nebema, para desenvolver Taekwondo. Então eu já conheço o clube Kadoza Nebema, em 2014, para aanwar o clube Kadoza Nebema Espera Cantahabamba, para divulgação de Clube Kadoza Nebema, para a gente quer participar em relação ao clube Kadoza Nebema. Aqui é a equipe O Kritero Sirenei. Ele também se estabeleceu o clube Kadoza Nebema. A Comissão Organizadora mostra que prepara o prêmio para o Manana e Cira, se reta medalha, certificado no Mosse Healy Melhor Atleta. CEO Grand Dragon Loteria Mosh Promete se continua o de apoio ao evento nele e ao futuro. Clementino Maia, Zémen.